Santa Maria no Rio Grande do Sul registrou 100 milímetros de chuva em 24 horas e os trabalhos de campo em todo o norte do estado e no oeste de Santa Catarina estão paralisados por causa do excesso de umidade. Mas por que será que está chovendo forte no sul do Brasil se a gente está sob os efeitos de um laninha? A explicação dos altos volumes na costa do sul do sudeste sabe quem vai dar pra gente? É a Desirê Brante, direto ali ao vivo dos estúdios da Climatempo. Bem-vinda, Desirê. Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Muito obrigada. Boa tarde também a todos que nos assistem. Que laninha é esse, né, Priscila? Que a gente está dando aí notícias de que a chuva continua na região sul do Brasil, centro do país, praticamente sem chuva. Nesses últimos dias e nos próximos também, tanta chuva na costa do sudeste e é justamente nesta região que a gente deve ficar de olho. Esse aqui é o mapa da temperatura da superfície do mar, a anomalia da temperatura da superfície do mar. É muito nítido que a gente ainda tem o oceano pacífico mais frio, ou seja, ainda temos a influência do laninha no comportamento climático aqui na América do Sul. Só que a gente não pode olhar só para um oceano, não, Priscila. Temos muitos oceanos, inclusive o Atlântico, que fica bem pertinho aqui da gente. E, inclusive, é por isso, por causa dessa diferença aqui de anomalia, que a gente está tendo esse comportamento da chuva, essa distribuição da chuva no Brasil. Tem água mais fria, mais na altura da Argentina e do Uruguai. E aqui, praticamente na altura do sudeste do Brasil, essa água mais quente na costa, que tem sido a responsável, um dos grandes motivos pelos grandes acumulados de chuva que tem acontecido, especialmente no Rio de Janeiro, como a gente observou nesses últimos dias. E, ao mesmo tempo, a presença dessa água mais fria aqui, mais próxima ao sul do Brasil, ao Uruguai, acaba como se fosse segurando as frentes frias no sul do país. Por isso, quando as frentes frias avançam, elas passam mais tempo em cima da região sul do Brasil, provocando acumulados mais expressivos. E aí, quando elas avançam para a direção sudeste, elas avançam de forma mais costeira. Provoca muita chuva na costa e praticamente não provoca chuva no interior da região. Esse aqui é o mapa da chuva dos últimos sete dias. A distribuição dessa chuva está muito parecida com o que aconteceu agora no mês de março. E tudo leva a crer que o mês de abril vai ser muito parecido. Então, tivemos grandes acumulados agora nesses últimos dias no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o que tem prejudicado os trabalhos em campo. Agora, conforme a gente avança em direção ao sudeste, veja, olha como diminui muito o acumulado de chuva e a distribuição dela também. É uma chuva muito mais pontual. Só ao longo da costa aqui do sudeste, da faixa leste, que a gente tem grandes acumulados, justamente por causa da presença daquela água mais quente que eu mostrei agora há pouco no mapa. E como eu falei, isso não deve mudar tanto agora nesses próximos dias, até porque não é de uma hora para outra que vai mudar a temperatura do oceano. Então, amanhã, por exemplo, tem chuva de novo na região sul do Brasil. A chuva alcança também áreas do sudeste do país, mas de forma bem pontual. Os maiores acumulados ainda estarão no sul do Brasil. Teremos a formação de uma nova frente fria entre a quarta e a quinta-feira. E isso vai provocar acumulados em torno de 70 milímetros no noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Mas veja que conforme a gente se aproxima do sudeste, essa chuva vai perdendo sua força. E nesse período aqui, de 11 a 15 de abril, praticamente a mesma situação. Chuva de novo na região sul, com mais de 50 milímetros desde o interior do Rio Grande do Sul até o sudoeste do Paraná. E conforme se aproxima da região sudeste, os volumes são bem menores, a chuva é bem mais localizada, Priscila. Tudo isso tem a ver com a temperatura, principalmente tem a ver com a temperatura do Atlântico, aqui na altura da costa entre o sul e o sudeste do Brasil, Priscila. É, porque não é só um oceano que manda no clima do globo terrestre, né, Desirê? São os vários, como a gente sempre explica por aqui. E existem algumas áreas, né, Desirê, do sudeste e do centro-oeste do Brasil, que elas já estão sentindo a falta de umidade. A gente sabe que tem milho segunda safra lá e a gente quer que esse milho se desenvolva, né? Existe muita expectativa em cima dessa segunda safra de milho, depois das frustrações com as intempéries climáticas da safra de verão. Então, a gente está apostando muito nessa segunda safra de milho. O que você me fala para essas áreas que estão com o tempo seco agora, Desirê? Pois é, Priscila, inclusive esse mapa aqui divulgado pela Conab, ele é bem preocupante, porque a gente já enxerga essa área em amarelo, que é onde está faltando umidade, se expandindo cada vez mais por essas áreas produtoras de milho segunda safra. Então, pegando boa parte de Minas Gerais, já começa a pegar Goiás também, oeste da Bahia e até alguns pontos do interior de São Paulo. Na noite passada tivemos uma chuva forte, mas foi muito pontual na região de São José do Rio Preto, no norte do estado de São Paulo. Isso não reverte esse quadro de falta de umidade, o que tem preocupado os produtores de milho segunda safra também do interior paulista. Veja que a área aqui de milho segunda safra com falta de chuva também começa a se expandir nas áreas mais ao norte do estado de São Paulo. E como eu mostrei anteriormente, Priscila, se a chuva continua concentrada na região sul, se o Oceano Atlântico ainda não vai mudar a sua temperatura, então o comportamento, a distribuição da chuva vai continuar o mesmo. Olha só a expectativa para os próximos dias. É muito preocupante, Priscila, porque desde Mato Grosso do Sul até interior do Nordeste, norte de Minas, Goiás, justamente nestas áreas onde o milho está sentindo falta, por enquanto não tem previsão de chuva. Um pouco mais adiante, de 11 a 15 de abril, também a gente continua praticamente sem chuva, desde o norte de Mato Grosso do Sul até interior do Nordeste, pegando ainda as áreas produtoras de Minas Gerais e boa parte do estado de Goiás. Olha o norte paulista também, praticamente sem condição de chuva ainda para o decorrer desses próximos dias. E aí, nesse período aqui, que vai do dia 16 até o dia 20 de abril, a chuva diminui na região sul e aí a gente fala, ah, então agora vai chover no centro do país? Não. Até a chuva se espalhe um pouquinho mais, mas ainda com baixíssimos acumulados, 15 a 20 milímetros, isso não chega nem perto de ajudar a recuperar a umidade do solo nestas regiões, Priscila. Tá certo, Desi, a gente continua esse monitoramento climático para abril, focado no milho segundo a SAF, contando com toda a sua experiência para decifrar os mapas aqui, trazer para os nossos telespectadores. Obrigada.